A tragédia no Rio Grande do Sul expôs uma situação pouco vista na história do país. Além de deixar milhares de pessoas sem casa, muitos animais perderam seus trutores e tiveram que ser resgatados e levados para abrigos temporários. São mais de 5.600 animais. O que fazer com todos esses bichos? Felizmente, uma força-tarefa e muitos voluntários, moradores e integrantes de organizações não governamentais acolheram esses animais e muitos estão disponíveis para adoção. Essas entidades de defesa animal desempenham um papel importante não só nesses momentos, mas também oferecem cuidado, reabilitação e estímulo à adoção. Para falar sobre este tema, convidamos a deputada estadual Índia Armelal e o ex-secretário municipal de proteção e defesa dos animais e também advogado Vinícius Cordeiro. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar com a deputada. Deputada, a senhora esteve lá no Sul e viu toda aquela situação. Eu queria que a senhora traçasse como está a situação dos animais nesse momento, no momento que a senhora esteve lá. Olá para todo mundo que está assistindo aí. Então, só indo para entender a magnitude do problema. A gente acompanha pela TV, pela mídia, mas a água, para você ter ideia, a água realmente estava com cheiro de carniça. E quando a gente passou com os barcos, porque a cidade é como se você estivesse no recreio, em Caxias, e você passasse com um barco na cidade. Então, quando a gente começou a passar com um barco para fazer resgate, no primeiro dia a gente já viu vários animais no telhado onde as pessoas estavam levando comida porque eram animais mais ariscos, eles não queriam sair do local. Então, eles estavam levando comida, mas o animal estava ali na chuva, no sol, no tempo. E o cachorro, eu trouxe um cachorro, a gente acabou resgatando um. Quando a gente passou, o barco falou, não, não pega não, que ele é arisco e não dá para invadir a casa. Cara, 15 dias o cachorro na chuva, no tempo, a gente invadiu ali a casa, pegou o cachorro, trouxe, hoje ele está com a gente, e fomos visitar os abrigos. Só um abrigo tinha 800 animais. Então, assim, graças a Deus tem uma equipe que está ajudando muito, mas é muito triste. Eu não consegui visitar mais nenhum abrigo, acabou comigo, de verdade. E a gente não sabe se as pessoas morreram, os donos, se eles eram de rua, se eles foram abandonados. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que teve uma loja que abandonou os animais lá presos, mesmo sabendo o que ia acontecer. E, para mim, tinham que ser presos, entendeu? Para mim, isso é um crime. Então, a realidade lá é, as pessoas têm que adotar, as pessoas têm que ajudar, mandar remédio, mandar ração, porque o que está passando pela televisão não é um quinto da realidade que se encontra ao sul. Quer dizer, essa é uma situação extrema, né? O doutor Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui também. É uma situação extrema. O senhor, que já foi secretário, né? O Rio de Janeiro é uma cidade também muito complexa, né? Por ter morros, enfim, apertado. Se acontecesse uma tragédia dessa no Rio de Janeiro, também seria muito complicado, né? Olá, parabéns, Tavialerge, por veicular mais uma vez esse tema, né? Quero também parabenizar a deputada Ander Melal por ter feito parte dessa corrente de solidariedade, de amor, que foi atuar diretamente lá. A gente aqui no Rio atuou também mobilizando pessoas, né? Para doar para as ONGs, fazer também o possível para ajudar os protetores e ONGs que lá atuam, né? Mas eu queria dizer o seguinte, o Rio de Janeiro já passou por algumas coisas parecidas, não dessa magnitude, obviamente. Quando eu era secretário, a gente, infelizmente, passou por aquele problema de Petrópolis, você lembra, a gente teve muito problema com o resgate de animais. Eu cheguei a ceder alguns servidores para trabalhar lá em Petrópolis. E, recentemente, a gente teve essas enchentes no Jardim América, em Acari. E, obviamente, que numa escala menor, mas a gente viu as mesmas cenas lá do Rio Grande do Sul, no sentido de salvar alguns animais e pessoas que perderam seus bens. Ou seja, acho que cada vez o Brasil está se conscientizando que é necessário ter uma força-tarefa pronta para esse tipo de coisa, se conscientizar que a mudança climática e a possibilidade de intervenções desse tipo são necessários ter pessoal especializado, porque resgatar animais, no caso da nossa deputada foi lá, conseguiu até resgatar, mas há animais que precisam de gente com técnica apurada. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos o problema de jacaré. De vez em quando tem que resgatar jacaré e só a Patrulha Ambiental faz isso na Prefeitura do Rio. Ou seja, o governo do Estado tem que entender também que não é só o programa de castração que é proteção animal, mas também tem que ter uma força-tarefa. Eu defendo isso, já defendi isso em audiência pública, apta para atuar nessas situações. Deputada, nesse momento, nessa tragédia toda, as ONGs tiveram um papel fundamental, as ONGs que fazem a defesa dos animais. Sim, lá são muitas ONGs. Eu fico feliz com a quantidade de pessoas, de voluntários, porque eles tinham que fazer grupos. De tanta gente teve que fazer grupos para poder ajudar. Então tinha gente para limpar o xixi, para limpar o cocô, para passear, para dar carinho, para conversar, sabe? Para eles não se sentirem sozinhos. Muitos cachorros ainda com muito medo de um trago, você não tem ideia, sabe? Tinha uns cachorros que tiraram da água com 15 dias, que eles continuaram a nadar, mesmo no polo do Salvador. Então isso é tudo verdade. Então assim, eu respeito o secretário que já passamos por muitas coisas aqui no Rio de Janeiro, mas lá a gente foi andar com o barco 15 dias depois. A água estava no telhado ainda, ainda tinha animal no telhado. E gente falando o seguinte, cara, ainda tem cachorro, ainda tem gato. Então assim, eu não sei como a cidade, a cidade vai demorar muito para se recuperar. Sendo que tinha chovido ainda, tinha enchido de novo a água. E muita gente perdeu realmente... Eu vou te falar, é a esperança, pelo que a gente conversou, sabe? Muita gente desacreditado. E eu não sei como é que vai se fazer com essa quantidade de animal, cara. Porque não vai ter todo mundo para adotar, não vai ter todo mundo para cuidar. Muitos voluntários foram para fazer cirurgia, para tentar ajudar. Mas eu não sei como é que vai lidar. Tipo assim, eu salvei uma vida. Ok, mas tem várias. E a nossa, o nosso que a gente salvou, a gente vai colocar uma foto daqui a um mês para ver se tem dono, porque a gente não sabe. Entendeu? Pelo menos a gente cuidou dele, a gente trouxe para cá, vacinou, deu os remédios, teve que tomar um antibiótico. Mas e o resto dos animais? Como que vai ser? Como é que a prefeitura vai lidar com essa calamidade? Eu não sei. Então cabe a nós, que estamos fora disso, fazer essa doação. Como o secretário falou, fazer a nossa parte daqui. Voluntários, doação de ração, de remédio, de vacina e de dinheiro. Existem ONGs que são sérias. As pessoas têm que tirar da cabeça que toda ONG é sacanagem. Não, não é. Eu conheci ONGs lá que realmente estão trabalhando. Então vale muito a pena. Eu no início do programa disse que são mais de 5.600 animais que estão passando por essa situação. Mas os dados aqui que eu tenho, no Brasil, são mais de 5.600 animais. E o Brasil tem 40 milhões de animais abandonados, segundo a OMS. O Rio de Janeiro, 3 milhões e meio, sendo 2 milhões e 200 cachorros e 1 milhão e 200 gatos. Eu pergunto ao senhor, que foi secretário. Aqui no estado do Rio é muito animal, né? Abandonado, infelizmente. Bom, antes de mais nada, eu queria só reforçar o que a deputada Germelau falou. Primeiro que Rio Grande do Sul, a coisa foi numa proporção bíblica. Então é reforçar mesmo o pedido de ajuda. Muita gente já ajudou, mas, gente, já virou o mês. Vamos ajudar mais um pouquinho, né? Não custa. E lembrar também que tem as ONGs do Rio, né? Que continuam também precisando de ajuda. A verdade é que o poder público, assim como na saúde e outras políticas públicas, ele sempre está abaixo da demanda que a sociedade exige. Então é necessário que mesmo assim a gente consiga mais orçamento para as políticas públicas dos municípios. A verdade é que os municípios têm feito essa política pública. O governo do estado quase nenhum tem feito. O governo federal simplesmente está ainda se restringindo a ceder, a castra móvel, conveniar a castra móvel. Ou seja, o foco ainda é controle populacional. Quanto à estatística que você me falou, assim, sinceramente, eu não sei quem faz essas estatísticas. Eu não vejo muita base, a não ser na base da estimativa para isso. As estimativas mais sérias que a gente tem sobre abandono e maus-tratos ainda são o que a gente tem na Prefeitura do Rio, que está batendo muito próximo do disco de denúncia, que tem dados de cerca de 14 mil casos de maus-tratos por ano. Mesmo assim, não importa se são 2 milhões ou 1 milhão, o número é absurdo. Então por isso que a política principal é de controle populacional, porque se hoje tem 1 milhão de gatos, se você não fizer controle populacional, em 6 meses nós temos 2 milhões de gatos. Então a gente precisa de reforçar as políticas de controle populacional, as campanhas de educação, a política pública tem que andar junto, campanha educacional, controle populacional e intervenção para casos diretos de maus-tratos e abandono. O senhor fala aí também em castração, né? A castração é muito importante. É, controle populacional é castração. Eu vejo que dá mais ibope ultimamente, você fazer programa de saúde animal, clínica, hospital, ok, eu acho importante, mas a proteção animal entende que a situação está tão grave que o controle populacional ainda é e será a principal alternativa para a gente enfrentar isso tudo. Agora o caso como é agora do Rio Grande do Sul, né, que a deputada Dermelau está traçando aí cores de vivas, não adianta. Nesse momento o governo não tem essa capacidade, a gente vai ter que sair disso mesmo, salvando vidas, é pelo voluntariado, pela doação, pelo envolvimento da sociedade civil no assunto. Deputada, de que forma a alerje, né, a senhora que é envolvida com essa causa animal, e ainda mais que a senhora viu a situação tão delicada que estão esses animaizinhos lá no sul, de que forma a alerje pode melhorar, enfim, o atendimento desses bichos, o atendimento às pessoas que têm esses bichos, porque muitas pessoas também deixam de adotar por falta de condições mesmo, veterinário é muito caro, né, comida é muito caro, tudo é muito caro, e quando o animalzinho fica mais idoso, pior ainda, né, de que forma a alerje pode fazer, a senhora pode contribuir para melhorar esse atendimento? Então, eu tenho três cachorrinhos adotados, três resgatados, né, a gangue dos caramelos na minha casa já está no limite, mas muitas pessoas também têm medo de adotar, têm receio, porque fala, eu trabalho o dia inteiro, eu falo, cara, não tem trabalho, olha, não tem problema, você vai trabalhar, você vai chegar em casa, você vai dar amor para ele, final de semana você vai estar com ele, você vai viajar com ele, melhor do que ele ficar no abrigo. Só que eu entendo sobre o faz-me-ri, né, tanto é que um amigo nosso adotou e eu falei, ó, o meu presente para você vai ser a castração da cadelinha. Então, acho que políticas como esse castra móvel, de conseguir aumentar, de conseguir facilitar o acesso, que é muito difícil, a gente levou um cachorro para o castra móvel, o cara é uma fila imensa, é difícil, então, acho que projetos de leis, junto com o governo federal também, o nosso governo de estado, de facilitar a castração e remédios, eu acho que já ajuda, entendeu? A ração é cara, é, mas aí a gente consegue, né, pô, tem umas mais tranquilas ali, meio termo de valores, mas eu acho que o que pesa justamente a castração e os remédios, como você falou, fica idoso, cara, a gente tem um cachorro idoso que deu muito gasto para a gente. Então, acho que se a gente conseguir acompanhar, se eu não me engano, tem um projeto do Tand Vieira, na casa, da construção do primeiro hospital veterinário, não sei se é no Rio ou em Resende. Cara, foi lindo, todo mundo pediu coautoria, então, acho que a ideia é assim, se eu não me engano, em Caxias, também já tem um que eu fui visitar, maravilhoso, então, foi como o secretário falou, a gente tem que ter isso, cada vez mais é a nossa realidade, então, acho que se a gente facilitar, menos cachorros nas ruas nós vamos ter. Doutor Vinícius, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem algumas clínicas aí, que são municipais e tal, uma delas que sempre me chama a atenção é a da Mangueira, que está sempre com fila, muita fila, cachorro no sol, dono no sol, o que é preciso melhorar para ter esse acolhimento, melhor atendimento? Eu quero aproveitar até para divulgar o que existe, realmente Caxias tem lá um hospital, há clínicas hoje em Araruama, Saparema, uma própria clínica em Resende, mas as nossas políticas de proteção pública estão se ampliando, mas lentamente, só 20 e poucas cidades no estado, hoje, tem órgão de proteção animal, política própria, aqui no Rio, nós estamos, além do Instituto Jorge Weisman, que é o que você está chamando de mangueira, lá faz castração, lá faz atendimento clínico, mas também o atendimento clínico é feito no CCZ, no Centro de Controle de Zonose, lá no Largo do Bodegão, em Santa Cruz, a prefeitura ainda tem, na minha antiga secretaria, que a gente fazia gestão, 10 postos de castração, inteiramente gratuitos, de segunda a sexta, em vários pontos da cidade, também tem atendimento clínico gratuito, não se faz intervenção cirúrgica, só mais o atendimento clínico é gratuito, também de segunda a sexta, sobretudo na Zona Oeste, tem Bangu, tem Campo Grande, Paciência, Guaratiba, Ilha, é claro que a rede está sendo ampliada, agora recentemente, mas é o programa mais antigo do Brasil, a gente faz mais de 40 mil castrações ano, aqui na Prefeitura do Rio, somente na SMPDA, Secretaria de Saúde, faz cerca de 10 mil anos, agora o Prefeito Eduardo Paes está ampliando a capacidade da Mangueira e de Santa Cruz, para intervenções cirúrgicas de média complexidade, e está sendo construído, isso começou na minha gestão, o planejamento também, as licitações, um hospital veterinário em Irajá, que vai fazer esse papel de alta complexidade, sobretudo oncologia e ortopedia, que são as maiores demandas em termos de intervenção de bem-estar animal, ou seja, as pessoas não sabem, a gente precisa inclusive de contar com TV Alerja e outros meios de comunicação, para a gente dizer para as pessoas que esse tipo de serviço é feito, agora, o governo do estado, há poucos anos, implantou o RJ PET, que está fazendo cerca de 100 mil castrações ano, mas a gente precisa de ampliar esse ofertamento de vagas em pelo menos 30%, então a deputada está correta em dizer que tem fila, que ainda é insuficiente, então, é preciso que as ONGs, que os governos municipais, que o governo do estado se unam para complementar, e para a gente atender a demanda da rede. Tá certo, olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo, e a gente volta já já. O Alerja Debate está de volta, hoje recebemos a deputada Índia Armelal, e o ex-secretário de Proteção e Defesa dos Animais do Rio, Vinícius Cordeiro. Bem, eu queria voltar ao assunto das ONGs, porque eu fiz um rápido levantamento, e aqui no Rio de Janeiro nós temos acho que as cinco principais ONGs que ajudam, uma delas a gente já conhece, que é a SUIPA, como é que essas ONGs conseguem sobreviver, porque tem muitos animais ali, é muita comida, eu queria que a deputada me dissesse, como é que a senhora tem esse retrato dessa situação. Então, eu nunca fiz isso de maneira política, as pessoas nem sabiam que eu ajudava, até eu aparecer com uma vira-lata na rede, etc. O que acontece é o seguinte, eu faço a minha parte, meu pai faz, a gente faz uma corrente de amigos, temos grupos que fazem doação, mas eu vou te falar, a gente foi visitar um aqui que tem um Vargem, ele está respirando por aparelhos, ganhou um terreno agora, um voluntário, um doador deu o terreno, mas as pessoas acham que é só comprar ração, aí tem corta-grama, você tem a moça da limpeza, você tem a moça do banho, você tem a cirurgia, só numa clínica que a gente leva os caramelos, eles estão com uma conta de 25 mil só de cirurgia, que é o cachorro que foi atropelado, é o cachorro que sofreu maus tratos, então as pessoas não têm ideia que se esses abrigos fecharem, se já está ruim com eles funcionando, se esses abrigos fecharem, eu não sei o que vai acontecer com o Rio de Janeiro em relação de animais, então acho que a gente tem que se conscientizar e falar, cara, eu posso ajudar com 5 reais, cara, já está ajudando, foi o que eu fiz, quando eu fiz a vaquinha para o senhor, eu falei, meu irmão, 1 real, 2 reais, a gente teve doação de 1 real, a gente teve de 2, a gente teve de 500, a gente teve de 1 mil, o importante é ajudar, ah, não quero estar de dinheiro, liga para lá, igual a gente faz, leva o que eles estão precisando, ah, está precisando de quê? Ração? Leva a ração, está precisando de remédio? Leva a remédio, mas estamos numa situação crítica, tá? Em todas as ONGs de animais, cara, a gente não para de receber pedido, a gente vai visitar, como as pessoas podem ajudar, né, essas ONGs, o próprio município, o Estado, enfim, que dê alguma contribuição de forma que a ONG consiga sobreviver e não feche as portas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o relato aí da deputada está correto, as ONGs estão em estado de pré-colapso já há algum tempo, nós temos ONGs grandes aqui no Rio, como a própria SUIPA, que varia, né, de cerca de 1.500 a 2.000 animais, nós temos a Garra, que inclusive é uma ONG especializada em cavalos, e outras aí no próprio Estado do Rio, o Paraíso dos Focinhos, para citar algumas. Toda a vida importa, que fica lá na Vargem Grande. Em primeiro lugar, é isso mesmo, é colaborar, ser um sócio mantenedor, pequenas ajudas, faz uma grande diferença. Agora, no ano passado, eu consegui a primeira ajuda pública, que foi da Prefeitura do Rio, para a SUIPA, foram 900 mil reais em alimentação, para que assim a ONG pudesse carrear seus recursos para pagar funcionários, eles estão com uma dificuldade muito grande com a fone de pagamento, são, né, um número muito grande de animais, abandonam toda hora na porta dessas ONGs, inclusive eu não, eu costumo nem falar onde elas ficam para evitar isso, e eu defendo, né, particularmente com o prefeito, que a ajuda seja em caráter permanente agora em relação à SUIPA, que é a maior ONG que hoje abriga os animais. A gente tem outras, mas a SUIPA tem uma condição administrativa e jurídica de poder receber essa ajuda, agora a gente defende que seja em caráter permanente. A gente também está pedindo, né, que os parlamentares aí consigam, emenda às parlamentares para viabilizar, né, a continuidade de trabalho de alguns desses projetos, como foi dito já também, nem toda ONG tem problema moral, ético, né, tem ONGs que realmente são bem geridas, até são verdadeiros sobreviventes, mas a maior parte, né, dirigidas por mulheres, as meninas quase todo dia na internet pedindo dinheiro, então eu peço aí a sensibilidade um pouco da classe política, a gente sabe que é difícil no orçamento público brigar, as pessoas reclamam, ah, você está querendo dinheiro para o bicho, já não tem dinheiro para a saúde, para a gente, então eu sou dizer o seguinte, proteção animal também é saúde humana, tá, a gente evita zoonoses, a gente está, na verdade, também cuidando do conceito de saúde humana, porque a gente evita a proliferação das zoonoses quando a gente está fazendo controle populacional, quando a gente está abrigando e medicando os animais que hoje estão na rua, que são vetores de disseminação de doenças. Deputada, agora tem aquele programa onde as pessoas podem plantar o chip no animal, ali tem todos os dados, você pode encontrar o animal e também dar uma responsabilidade muito maior aos tutores, o que a senhora acha desse programa, a senhora acha que é válido? Eu acho que é válido, na verdade, eu acho sensacional, eu acho que tudo que venha para somar vai ser sempre sensacional, ah, somou, 1% somou, então tem gente ainda que está com um pouquinho de pé atrás, eu estou explicando os benefícios, porque as pessoas ainda, infelizmente, algumas têm preguiça, umas não querem e umas têm medo, então a gente explica, a gente lê, a gente fala o que é realmente o chip, porque tem gente que, ah, não, não, eles vão me seguir para tudo que é lado, não, 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 isso vai machucar o meu cachorro, então a gente fala dos benefícios, então eu acho sensacional, os meus três, só dois, um, a gente está esperando recuperar, para ver também se vai devolver ou não, mas eles passaram aqui no recreio, numa pracinha, e fizeram gratuitamente aqui para os cachorrinhos. Doutor Vinícius, o que o senhor acha desse programa, né, de implantação dos chips? Em primeiro lugar, a Vigilância Sanitária da Prefeitura está fazendo essas ações nos bairros, vou dizer a você que ela é paulatina, ela vai ser por etapas, não tem como chipar todos os animais a curto prazo do Rio de Janeiro, quando, secretário, eu destinei a minha corte de chip para algumas ONGs, né, por quê? não tem como você pedir para uma protetora independente que tem 40 bichos dentro de casa que vá gastar dinheiro com chip, não dá. Então, eu até fui um pouco crítico daquela lei que dava obrigatoriedade, porque eu entendo que essa lei, ela não, primeiro, ela não vai ser cumprida a curto prazo, segundo as pessoas que hoje tem, eu não estou falando agora, além das ONGs, né, os protetores independentes também tem 20, tem 30 animais, eles não têm condição de despender dinheiro, mas a gente tem que continuar a campanha de esclarecimento, né, fundamental, porque as pessoas muitas vezes não entendem a importância de ter um chip, a gente tem que continuar com a implantação e eu defendo uma ação integrada do governo do estado com o Rio de Janeiro, porque há vários tipos de chip, então, se o governo do estado ou outras cidades resolverem colocar um chip diverso, fica complicado colocar isso na prática, então, eu quero alertar para que a gente trabalhe, né, com integração governamental que é fundamental, por exemplo, nesse caso. Um caso muito complicado, deputada, é sobre maltratos aos animais, né, maltratos, enfim, aos animais que são abandonados, as pessoas não conseguem dar conta daquele bicho e abandonam na rua. A senhora acha que tem que ter leis mais rigorosas nesse sentido? Olha, a minha vontade é de dar três tapar na cara de quem faz isso, entendeu? Mas eu não posso, não eu vou ser presa, mas eu acho que tem que ser severo assim, porque, infelizmente, as pessoas só sentem na dor e um animal que só quer amor, cara, quando você tem cachorro, você vê que ele te ama, se você tem dinheiro ou não, se você tem um casebre, se você tem uma mansão, ele só quer amor, cara, nada mais que isso, e alguém que faz mal a um bicho, cara, para mim merece cadeia como qualquer outra pessoa, então eu acho que tem que ser mais severa, maus tratos, acorrentar, abandonar, tudo, porque até que deu uma melhorada, porque agora a gente também tem algumas leis que já estão atuando, mas eu acho que quanto mais severa, mais as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer algum mal ao animal. Doutor Vinícius, também existem muitas leis que proíbem o uso de cavalos, burros, enfim, em tração animal, para carregar peso, enfim, mas em muitas cidades aí do interior ainda continuam insistindo em usar esses animais e não há nenhum tipo de punição porque as pessoas pensam no dinheiro que aquela pessoa está fazendo, enfim, até uma causa social. O que o senhor acha disso? No lugar, a gente avançou muito lentamente no Rio de Janeiro quando a gente começou a tirar os cavalos de Paquetá. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte da equipe em 2016 que aboliu a atração animal em Paquetá. Nós, hoje, substituímos a atividade econômica por carrinhos de golfe, na época foi um milhão e cem, dezessete carrinhos de golfe e Paquetá hoje continua com um turismo muito mais sustentável sem os cavalos. Depois, Petrópolis, já voltou também a erradicação, está faltando somente agora adquirir os veículos. agora estamos indo para Paraty. Paraty também está anunciando que vai acabar ali com a atração animal turística. Mas são pequenos passos, a gente tem que avançar, para isso é importante que vereadores comprometidos com essa pauta se elejam nas câmaras municipais agora a partir dessas eleições. A gente tem que ampliar a proibição da atração animal aqui no Rio de Janeiro, é um absurdo. Agora, não é fiscalização suficiente. Eu queria dizer que nós avançamos, nós criamos um departamento de fiscalização no decreto que recriou a Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro, conseguimos fazer algumas prisões, a lei sanção, infelizmente, por exemplo, para cavalo não se aplica, só se aplica animal doméstico, precisamos ter uma briga lá também na legislação federal para incluir os equideus, não só apenas os cavalos, mas os equideus, os equinos, moares e asininos, nesta proteção, que a proteção com sanção penal ela fica mais forte. E também, vamos capacitar, até uma sugestão de lei aí, vamos capacitar os agentes policiais, porque há muitos que sequer conhecem a lei sanção, sabem como atuar, não efetua as prisões e flagrantes que são necessárias serem efetuadas por desconhecimento da lei. então é necessário que a gente treine e dissemine a aplicabilidade da lei sanção e da lei 9.605 que é a lei federal que regula o tema. Deputada, em campos dos goitacazes eles usam os cavalos, enfim, para carregar pedra, areia, para entregar nas casas e isso você vê o tempo todo ali e ninguém faz nada, não se toma uma providência, é preciso ter mais rigor para que essa lei seja cumprida, é o que eu falei quanto leis mais rígidas sem flexibilidade mas qualquer ser humano ali na linha não tem jeito não existe você colocar já foi na época das cavernas lá para trás a gente fazer isso então hoje em dia estou totalmente contra e foi como o secretário falou se a fiscalização fosse como nós precisamos seria mais fácil também infelizmente também a gente não tem essa mão de obra qualificada mas aos poucos a gente está subindo um degrauzinho ali e eu tenho certeza que as próprias pessoas também vão se conscientizar eu queria voltar no assunto que é a adoção muitos animais estão aí aguardando uma família enfim uma pessoa para que cuide dela porque ela está aí ainda nos abrigos sem uma adoção eu queria que vocês falassem sobre a adoção a importância de se adotar um animal e para que a gente possa contribuir de alguma forma com o debate o alérgio debate com esse debate que a gente está levando aqui tão importante olha eu vou te falar eu quero que Deus prove eu quero ter um sítio que eu vou passar na rua que eu vou ver o caramelo e ela fala entra que eu vou te levar para o sítio entendeu eu quero ter essa felicidade infelizmente hoje três lá em casa eu já estou ficando doida tá mas eu acho que as pessoas realmente tem que perder esse medo as pessoas tem que se informar mais e uma coisa eu garanto quando você tem um animal na sua vida quando eu falo animal porque gato também cachorro periquia papagaio quando você tem um animal na sua vida você está em outro patamar me desculpa você nunca experimentou o amor igual e isso eu falo com propriedade então perca esse medo converse com quem tem converse com quem já adotou e faça a diferença porque cara é uma alma ali tão pura que você vai salvar que você não tem ideia você vai falar cara como é que eu vivi tanto tempo sem sentir esse amor sem sentir essa relação meus pais perderam um deve ter mais ou menos um ano dois anos eles ainda não não se recuperaram mas você tem que ver quando eles estão com os meus três cara é uma felicidade porque eles chegam é uma festa e carilambe beija e tu não vê um ser humano te recebendo assim com essa felicidade toda só eles porque pra eles é independente se você é rico se você é pobre se você está fora se você está pedido eles querem tua presença ali sabe querem teu carinho teu amor então gente adotem quer comprar eu sempre falo o seguinte você quer comprar eu não vou bater nessa tecla aqui senão o debate vai virar outro mas adota primeiro depois você vai e compra mas adota faça a diferença tem tanto cãozinho aí precisando de amor é isso e a sua palavra então doutor Vinícius pra gente encerrar aqui o debate estamos chegando ao final do programa que o senhor diga aí a sua palavra em relação à adoção pelo lugar a gente tem que intensificar as campanhas públicas as campanhas governamentais eu tenho muito orgulho de ter deflagrado a primeira campanha com apoio com a parceria do metrô tinha campanha de adote um amigo inclusive visita fazendo a modelo no metrô do Rio a gente teve a parceria também da mídia da eletromídia então pela primeira vez você pode ver campanha de adoção ali naqueles painéis da rua então a gente a gente pode e tem que intensificar as campanhas não somente das prefeituras mas também do governo do estado também fica a dica para que o governo do estado intensifique essas campanhas segundo as parcerias privadas não governamentais que devem ser feitas as empresas podem comprar essa ideia e terceiro a gente também disseminar as noções de adoção responsável você quer adotar mas você precisa de ter condições financeiras você quer adotar um gato tem que ter lá as suas janelas então a gente precisa também de disseminar as noções de adoção responsável então eu queria muito agradecer esse espaço e dizer a vocês da TV Alerj que a gente precisa de ter mais espaço mais programas como esse para as pessoas entenderem como a vida delas pode melhorar com a adoção responsável olha depois do depoimento eu queria fazer uma observação olha que legal eu falo a questão da emoção a questão do ser humano e o secretário Vinícius veio falando da técnica juntou tudo olha que maneiro que foi esse debate eu totalmente emoção aqui e ele técnico ali então isso é legal que as pessoas viram os dois lados obrigada ficou muito legal é verdade e eu saio desse debate aqui com uma outra visão um depoimento da senhora lá do sul daquela tragédia toda e do senhor esclarecendo as políticas públicas que a gente às vezes nem conhece e eu acho que talvez eu vou sair daqui adotando um bichinho também para ajudar vai ser cobrado só a hora que eu te encontro vou te cobrar vamos lá tá certo então muito obrigado pela participação de vocês e a gente encerra aqui mais um Alerja Debate agradecendo a presença do ex-secretário de proteção e defesa da causa animal do Rio Vinícius Cordeiro e da deputada estadual Indi Arnelau lembrando que você pode assistir a programação da TV Alerja pelas nossas redes sociais até o nosso próximo encontro TV Alerja o canal do povo E aí o